Quando eu te vejo Perco sempre a noção do tempo Talvez consiga te mostrar O que é um dia? Pra quem não te conhece ainda É só uma folha a mais que cai Só mais um sol e um luar Pra mim é tanto que eu não saberia Nem me expressar Pra mim é tudo que eu Poderia um dia imaginar O que é um beijo? Pra quem nunca tocou teus lábios É só o que resta a fazer Se não há nada a dizer Pra mim é tanto que eu não saberia Nem me expressar Pra mim é tudo que eu Poderia um dia imaginar Já não consigo mais imaginar Já não consigo mais imaginar Pra mim é tanto que eu não saberia Nem me expressar Nem me expressar Pra mim é tudo que eu Poderia um dia imaginar Não consigo mais imaginar Já não consigo mais imaginar Porque é um dia Pra quem não te conhece ainda É só uma folha a mais que cai É só uma folha a mais que eu não sei É só uma folha a mais que eu não sei